Fala, povão! Deixa eu ver aqui o... O Bandicam... Rapaz, pela dica que o Eder me deu, membro do canal, eu pude fazer um belo upgrade aqui, deixa eu mostrar pra vocês, ó, fui pro nível 63 e eu nem upei, cara, não devo ter, eu não tive muito tempo pra ficar upando em off, deve ter sido uma meia hora só, mas já deu pra fazer um belo upgrade, opa, pera aí, eu peguei um item novo aqui no caminho, olha, rapaz, ah, mas isso aqui é uma lança, né? É uma espada? Opa, pera aí, então temos uma... Eu acabei pegando em off uma espada, ah, Gladio, uma espada rápida mais forte, deixa eu chegar mais perto aqui, Vamos testar. É, é uma espada rápida, só que essa aqui é mais forte, né? Vou mostrar pra vocês aqui como é que eu fiz pra upar. Primeiro você tem que ter o oculto do vento, né? Aqui tem um save, e como nós tínhamos visto no vídeo anterior, esse bicho aqui fica dando respawn, então... Três... Três ocultos do vento, meu amigo, e dessa espada dando bicho, pronto, morreu. 350 de oculto, cara. De oculto não, de karma. Vem aqui, recupera todos os pontos de karma, e fica farmando, sem problemas. Agora, deixa eu ver aqui, nós temos que completar essa parte aqui do mapa, que eu não tinha me ligado na hora lá do vídeo como que completava, né? Aí nós vamos ter que passar essa parte aqui pra pegar os itens que estão faltando, e essa parte aqui tem uma chave, que serve pra abrir... Cadê... Esse portão aqui, ó. Esse portão. Aí nós vamos pro teleporte mais próximo, pegamos o teleporte e vimos aqui, abrimos. Aí passando por essa parte, nós vamos atravessar um outro pedaço do cenário, deixa eu me lembrar onde é. Eu acho que é aqui mesmo, né? Se você não estiver enganado, deve ser por aqui mesmo, nós vamos atravessar esses cenários aqui pela parte de trás. Ó, peraí, não, não é aqui não. Opa, peraí, eu tô mostrando o lugar errado pra vocês. Cadê... Qual é o lugar que nós realmente temos que abrir? Ah, aqui, ó. É esse aqui. Esse. Aqui é uma barreira roxa. E aqui... Aqui tem um portão que abre com a chave, e quando você explora esse lugar, você passa por trás desse cenário aqui, ó. E sai na parte de cima. E aí pela parte de cima a gente vai poder abrir uma outra dungeon, ó. E essa outra dungeon passa aqui, ó. Passa por essa parte, e ela interliga com outro cenário também, se não estiver enganado. Mas... Esse vídeo aqui vai ser só pra poder pegar esse item e... E completar o mapa que tá faltando. E abrir o caminho pra próxima dungeon. Vai ter um save lá perto da entrada e a gente para ali. Então vambora. Aquela parte com a barreira roxa, ainda não sei como que abre. Muito bem. Ai! Ainda bem que quando você bate nessa bolha aí, ela atordoa, né? Ô, cuidado. Muito bem. É aqui nos tipos que tem empurrada a caixa. Tira isso daqui. Traz a caixa um pouco mais pra cá. E o segredo, que eu não sei se da outra vez dava pra eu ter feito. Faz ele jogar a bomba, e quando a bomba encostar na caixa, ó. Você empurra. Você empurra a bomba com a caixa. Se você tocar na bomba, ela explode. Mas a caixa não, então... Tá bom, né? Era um método bem mais fácil. Tá, aqui tem outra caixa, mas eu... Eu vou ser honesto com vocês. Não sei pra que que é essa outra caixa aqui. A caixa não serve pra apertar o botão. Não sei se dá pra... Se dá pra empurrar essa caixa pra esse lado, mas... Se der pra empurrar ela pra cá, seria pra quê? Então o único lugar que tem pra gente empurrar é aqui mesmo. Só que ao empurrar pra cá, eu não faço nem ideia do que fazer com a caixa. Oi, cara, vou cair tudo. Tudo. É, eu realmente não sei. Pra que exatamente servem as caixas aqui desse lado? Não faço nem ideia. Ah, tá, agora... Oh, caramba, as caixas são pra... Pra empurrar a bomba. Mas por que tem duas caixas? A minha dúvida quando eu tava jogando em off era isso, não tem? A caixa daquele lado lá é... Óbvio, né? E detalhe. O lado bom aqui é que se a bomba cair em cima da caixa... Olha lá. Se a bomba cair em cima da caixa, ela ainda pode empurrar a bomba. Essa caixa aí empurra a bomba do jeito que der, rapaz. Tá, aqui nós vamos só pra completar o mapa e pegar um baú. Tá, estamos coletando os minérios de ferro, né? Nós já tínhamos passado por aqui, né? Ah, essa alavanca. É, era o último bloqueio que faltava. Já passamos até por essa parte de cima aí, ó. Beleza. Vamos voltar? A não ser que tenha um teleporte aí perto. Não. O teleporte desse lugar tá muito longe. O daqui tá um pouquinho mais rápido. Mas tem que fazer uma voltinha também. Dá praticamente na mesma. Vamos embora. Cuidado! Os negócios... Os pesos voltam, né? Deixa esses bichos pra lá. Esse aqui até mata porque ele... Pelo menos dá um pouco de experiência. Envenenado. Envenenado. Pelo menos... Pelo menos tem um save aqui. É... Não, né? Rapaz, agora tá... Agora tá sendo necessário 5.280 de karma. Pra upar. Bem, vamos começar o caminho reverso aqui agora. Tem que tomar cuidado que aqui tem umas plataformas, né? Ah, vai. Pode ser... Esse aqui não tem jeito. Caramba, não tem outra aparência pra esse ataque? Bem, pelo menos pisando aqui no chão eu solto um ataque que pega mais em área, né? Primeira vez que eu vi essas cabeças aí eu fiquei com medo, rapaz. Que bicho apelão? Vamos ver por aqui, né? O pulo duplo só serviu pra... Pra escapar. Ai! Ah, se não tivesse... Se não tivesse aquele pedaço de... De plataforma dele eu teria caído todo o local. Olha! A bolinha que ele solta continua perseguindo, hein? É por aqui? Sei! Não lembro se tem inimigos nesse corredor aqui. Acho que não, né? Nesse aqui não tem. Esse aqui é só a passagem pro teleporte. Qual é o teleporte mais próximo? Deixa eu ver... Ah! Esse aqui tá indo lá pro mesmo local. Seria o teleporte lá da entrada do deserto, né? Mas tem o teleporte aqui do próprio local e tem uns baús no caminho. Tá, vamos nele. Porque a gente já tem que pegar os baús dessa área aí. Depois a gente pode sair lá pro... A gente pode sair pro deserto pra terminar de completar o mapa. A gente sai pro deserto e pega o teleporte do deserto. Tem um baú aqui, ó. Mas isso aí eu deixo pra depois. Espero que não tenha um item muito importante ali. Porque eu já percebi que esses baús que a gente não tem como pegar... Eles são baús importantes, cara. Ainda bem que... Uma boa parte dos cenários desse jogo, quando você já passou a volta, é só você ir caindo e... Terminar, sair do local. Muito bem. Tá, aqui já vai ter um baú pra pegar. Não! Tava na sala... Caramba, eu não olhei direito o mapa. Tava na sala anterior o baú. Por que que deu rasteira? O analógico não tá... O analógico não tá tão impreciso assim. Tô perdendo vida aqui? Tô. Tudo que eu... Não prestei atenção direito... Caramba! Mas tá todo mundo me acertando. Tem um... Um bicho de veneno aí em cima. Já vai... Já vai cair. Nossa, o baú tava até visível. Opa! Dois! Já tem uma arma! Não! Errou a plataforma, cara! A bem que nós vamos passar por alguns saves no caminho, né? E... Podemos usar tranquilamente aqui os livros. Tá, deixa eu ver pra onde eu tenho que ir certinho. Só subir? Sim! Opa, mas não é como... Por aqui não é. Caramba! Não tô conseguindo subir. É bom que pega vocês até por baixo, rapaz. Era pro furacão atravessar, né? Mas eles realmente pensaram nesse detalhe de... De fazer com que o teto do cenário segurasse o vento. É. Não é uma coisa que a gente possa reclamar, né? Vamos ver que é só uma subida direta, mas tem um... Ah, tá, mas esse lugar não pode ser acessado por aqui, então... Vamos ter que subir mesmo. Ah, aqui o chão não segura. Não! Não consegui. Aqui dá pra ver o baú, né? Ali o baú que nós temos que pegar. Um doze, né? Ah, me envenenei de novo. Vamos ver. Temos que dar a volta... Ah, vai ter outro baú ainda pra pegar no caminho. Vixe, o save tá um pouquinho distante. E eu tô perdendo o vídeo igual louco aqui. É, realmente... Eu tenho que evoluir urgentemente o... O... O uso de ocultos aqui do personagem, porque a energia tá acabando muito rápido. Vamos ver. Oi, caramba! Cuidado que esses espetos aí sempre arrancam muita vida. Ah, eu sempre tento dar um pulinho antes do... Desses ataques aí pra pegar o bicho no chão, mas... Às vezes eu não consigo. Não consegui completar o mapa? Deixa pra lá. Ah, foi atropelado. Ah, beleza! Oh, você fica invencível quando tá girando, né? Não lembrava disso, não. Ah, chegou os mosquitinhos infernais. Pronto. Aqui em cima agora vai ter um baú que a gente vai poder pegar. Eu acho, né? Ou não? Ah, não. O baú já tá interligado com outro cenário. Não dá pra pegar. Vambora. Completei o cenário? Agora eu completei. Não! Ainda bem que isso não pega em combo. Eu teria que tomar duas flechadas. Tá, agora eu sou obrigado a passar por aqui, né? Tem um pedaço de mapa pra completar. E um baúzinho pra gente pegar ali. O mosquito arranca dois de vida? É, isso me tranquiliza um pouco. Ah! O bicho me deu uma porrada por baixo da plataforma. Ah, você morre com dois golpes. Ótimo. Onde é um lugar que eu não alcançava? Ah, aqui. Aqui. Olha, a passagem já tá do tamanho do vãozinho mesmo, hein? Chave de mercador. Do mercador, né? E essa chave vai abrir uma... Uma... Uma grade que a gente já encontrou mais cedo. Bem, se eu não estiver enganado... Não é aqui? Ah, peraí. Ah, não, não, não. Eu não lembro se é nesse cenário que tem um corredor. Que você tem que ir pela direita. Mas se você for pela esquerda, Vê um bicho gigante correndo atrás de você, cara. Na primeira vez... Eu acho que é ali embaixo, ó. Primeira vez eu levei um susto inacreditável ali, cara. O que que ele fez, cara? Causou status negativos em mim aqui. Deixa eu ver... É, seria na parte de baixo, mas... Vamos para o cenário do chefão? Opa, já dá pra dar uma alpada? E agora? Vamos upar o espírito. E o save aqui, né? Porque eu não quero arriscar... Completou o mapa? Caramba, que altura que é esse lugar, mano? Caramba, não dá mesmo pra... Pra completar a altura máxima desse cenário. Tá bom. Agora a gente vai pegar... Tentar completar aqui a parte do deserto. Ou não é deserto aqui? Ah, o que que eu... Aqui que tem o vendedor, né? Hum... Eu tenho que voltar aqui depois pra... Pra vender as armas que eu não uso, cara. Tá, pelo menos aqui a gente completou o mapa. Eu achei que aqui já fosse a parte do deserto, mas na verdade é a biblioteca. Muito bem. Deixa eu ver. Aquele baú ali não dá pra pegar. Agora a gente tem que teleportar pro lugar mais próximo do... Né, aqui. Vai ser esse teleporte. É aqui. Muito bem. Aí vamos liberar a nova área. Esse vídeo vai ficar mais curtinho, mas ao mesmo tempo não vai ser um vídeo tão curto assim, né? Já vai ter uns saves aqui. Muito bem. Podemos partir. Tem um crânio pequenininho ali atrás. E um outro... Ai! Não tinha reparado que atrás do crânio tinha um outro maior ainda, ó. Rapaz! É o gigante e o filhote dele que estão mortos ali nesse cenário, né? Deixa eu ver. Aqui por baixo é o corte de caminho pra não ter que dar 50 voltas, né? Sim! Na verdade aqui é o ponto pra você ir lá salvar antes do chefão dessa etapa, né? O que que tem aqui? Nada? Tá bom. Muito bem. Vamos continuar a exploração. Cuidado. Deixa eu me lembrar pra onde eu devo ir aqui. Pra baixo mesmo? Tão bom poder cair direto no cenário. Nossa, eu tomei umas porradas desse bico duas outras vezes que eu joguei aqui. Morreu? Morreu. Até agora tá tudo bem. Caramba, tem bicho que toma porrada e não morre mesmo, hein? Beleza, aqui é... Aqui é a alavanca do outro lado, né? Provavelmente, provavelmente nós chegaremos nesse lugar aqui pelo... Por essa parte aqui, ó. Quando a gente puder acessar essa parte de baixo, acho que nós vamos sair bem aqui embaixo. E aí vai interligar. Ou talvez esse cenário esteja interligado com o próximo que nós vamos passar aqui em cima, ó. O cenário tá meio que junto, né? Eles meio que fazem parte de um mesmo ponto, mas são cenários diferentes. Aí, agora... Pronto. Agora é só encostar aí a cerca abaixo pra gente passar. Aqui a gente já tem que se preocupar logo em completar o cenário, o mapa, né? Deixa eu ver... Uma poção de força grande. Muito bem. Vamos guardar pra situações de emergência. Rapaz, eu não lembro exatamente o que tem aqui. Ai! Bicho forte pra caramba, rapaz. Rapaz, quando os bichinhos voadores do cenário precisam de três hitos pra morrer, apavore-se. Ah, mas um furacão ele já vai. Vale a pena usar os ocultos aqui. Deixa eu ver... Deixa eu ver... Tá. Usando o oculto, o bicho morre em segundos também, né? Pra compensar. Caramba, por que que não completou? Caramba! O mapa não completa de vez em quando. Muito bem. Não! Ah! O Hit me jogou pro cenário de trás. Sacanagem, cara. Que desperdício. Ó, esse desvio que eu acabei de fazer foi sorte, hein? É sério isso? Ah, que bom. Dependendo do ângulo... Cara, eu... Eu fiz o... Eu fiz o dash aéreo e parece que tomei o ataque dele no dash aéreo. Morreu? Morreu. Com direito eu caí no ar. Fica caído no alto. Normal nos jogos de sprites, né? E nos 3D acontece também. No 3D, no caso, é culpa da colisão. Mas o efeito acaba sendo o mesmo que a gente tá acostumado. Já estamos chegando aí, ó. Nós atravessamos atrás dessa parte do mapa, ó. Como eu falei pra vocês. Isso é uma coisa que não é normal nos Metroidvanias. Tá, não tem upgrade aqui. Não tem upgrade. Mas tem... Tem um save. Vamos conversar com esse cara aqui antes? Vamos conversar com esse cara aqui antes? Tá, já tá avisando pra gente que a próxima área ali na frente, rapaz, tá cheio de lâminas pra cortar... Cortar nossa carne. Hum. Muito bem. Acho que era só isso aqui. Aqui tá a entrada do castelo. Vamos só pra completar o mapa, né? Não tem parte mais alta aqui. Apesar de a gente poder dar um pulo bem alto. O mapa tá indicando só um caminho. Não, é normal os Metroidvanias você poder atravessar atrás de um pedaço de cenário, cara. Normalmente os desenvolvedores evitam. Nesse jogo teve. Nesse jogo nós passamos por trás de um dos cenários. Interessante. Interessante. Pera aí, isso aqui já pode ser pego? Ou isso aqui tá atrás de alguma coisa? Nem lembro. Ah, tá atrás, né? Cara, eu passei por aqui, pessoal, em off. E subindo bem aqui numa das partes do cenário tem um lugar alto que eu não alcanço. Nem com pulo duplo. Não tem onde se apoiar de longe pra usar o dash aéreo. Não sei. Não sei como que sobe. Talvez eu tenha que ganhar uma habilidade pra fazer um pulo mais alto ainda. E eu não tenho essa habilidade. Então, por enquanto, a gente não pode passar por esse lado aqui desse calabouço. Vamos salvar o jogo aqui. E no próximo vídeo nós vamos passar por essa... Por essa parte de castelo que tem bem aqui. Vamos salvar. Então, é isso aí, povão. Valeu que acompanhou até aqui. Não se esqueça de passar na minha fanpage desejo do Cat. O link tá aí na descrição. E curta os cards e escuta os gameplays do canal que já estão aí na tela. Valeu, povão. Fui. 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 Amém.